Olá Olá Oi! Oi! Quem que você tá aparecendo agora? A Bu! A Bu! É... Edu! É? Por que que você tá aparecendo a Bu, amor? É esse pai! É? É! É nojo! Pai, neném é a Bu! Ah, neném é a Bu? É! É... Ela ficou de xuxinha! Pai, o irmão! O irmão? O irmão é o Sullivan! É a Bu! É! E a Carol é a Bu! Olha lá! Olha lá a xuxinha da Carol! Tá vendo? A xuxinha da Carol! Pai, mimiu! Bu! Bu, mimiu? É! É! Você acha que você parece com a Bu? É sim! Parece? É! Só que é a loira, né? A Bu é moreninha, né? E você é loirinha? É loirinha! Você é loirinha? É loirinha! É, amor! É! É! Mas você é linda demais, né? É! 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 Vídeo! Aí, ó! Você gosta de ver você? No vídeo? Peraí! Vamos acabar aqui, peraí! Tchau! Tchau!